E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft Galera, tô com vídeo novo pra vocês, hein, mano Vídeo aqui do brabo de 8 bobo, beleza, galera? Vamos lá, mano Vídeo aqui, beleza? Terça-feira aí, mano, vamos lançar aqui o vídeo Mano, cês tá ligado? Aqui no canal do Gêmeo é Forte, os vídeos mais brabo, galera Eu preciso que vocês me ajudem, galera Comentando, se inscrevendo nesse Canal, curtindo, beleza? Compreendo os vídeos aí, mano, na moral Por quê, mano? Vou voltar embaixo, já falei Então a gente precisa de vocês, mano Eu sei que é desanimador pra todo mundo, mano Não é só pra vocês que jogam, é pra gente que grava Também, entendeu? Mas acompanha os vídeos, galera Que já dá aquela moral, beleza? Então compartilha Mano, que cachorro do caralho Galera, então É o seguinte, mano, é isso aí, beleza? Já deu o recado, outro recado que eu quero dar é o quê? Galera, cê tá falido, mano, cê tá coletando Moedinha grátis no 8 bobo ainda, mano Para com isso, galera, me chama aqui no WhatsApp Beleza? Pode chamar por esse vídeo, vai tá no link No comentário fixado também E vou tá deixando Mano, se ele vier aqui, eu vou pegar ele, velho E vou tá deixando na descrição também, beleza? O meu WhatsApp, cê pode chamar eu lá Que você vai ser atendido por mim Cê pode comprar ficha, nota, taco, anel Peraí, galera Voltei, galera, toquei ele Enfim, mano Que nem eu disse, cê pode comprar qualquer item de 8 bobo comigo, beleza? Me chama lá no WhatsApp Que eu vou tá te atendendo Fechou, galera? Então, mano, vamo lá Eu tô aqui na minha conta principal, beleza? Eu ia fazer um vídeo diferente aí Pegando, gravando em umas contas aí que eu tenho Mas eu vou fazer diferente hoje Vai ser vídeo zon raiz, beleza? Eu vou tá jogando em Berlim aqui Mano, eu não quero nada menos que todas as vitórias, beleza? E vamo lá, galera, mano Deixa eu só trocar esse avatar aqui, mano Que eu não tô gostando dele, velho Não tô gostando dele, mano Vamo lançar um... Eu gosto desse aqui, mano Beleza, esse aqui, mano Nossa, esse aqui com arcanjo fica muito top, velho Galera, mano Mano, do brabo, velho Não sei se tá ligado Nem vou assinar a Veneza Porque, mano, só tem hack lá naquela mão de isso Ih, mano Nossa, eu peguei esse... Mano, esse cara aqui Eu acho que ele... Ele é inscrito no meu anal, velho Ele... Ele comenta nos snaps Às vezes nem é ele que tá jogando também, né? Pô, tudo... É... É conta... É... Conta compartilhada, né, mano? É ele mais 10 negros Tô zoando, galera Nem sei se é isso, não Mas vamo lá, mano Paraguaio Mano, tá como? Pique Rei Leão, né, mano? Mano, quando o Simba veio Nossa, velho Essa cena é muito braba, né? Matou uma, mano Se não tivesse matado nenhuma Infelizmente Cês tá ligado Como é o Guilherme, velho Vamo lá, ó Galera, eu tava na liga... Eu tava na estrelinha vermelha Cês acreditam? Hoje é terço, né? Acabei de abrir minha conta Eu tava na liguinha vermelha, mano Nossa, tava ridículo Nível 500 e pouco Ai, mano Tando na tabela Nível 600 Quase na liguinha vermelha, mano Nossa senhora Aí essa semana Eu nem sei como Mas eu fui promovido, né? Eu tô na liguinha azul de novo Mano, ele quer tudo tabela, velho Mas se você jogar assim Você vai errar, mano Ó Vai muito pra direita Não faz isso, mano Eu te avisei, velho Falei, mano O foda é que agora O Guilherme fica como? Ó, ó Não passa nada Nem pode pra mim, né? Só porcaria, mano O cara passou uma braba Pra mim Só porcaria, né? Isso aqui é foda, mano Tentar fazer uma Uma aqui, ó Três de força, ó Bateu lá Vixe, que lixo, mano Nada a ver, né, mano? Ah, galera Não queria jogar a tabela Acabei de acordar, mano Nossa, tô Trouxe no olho aqui, mano Tô todo Encebado Fazer tabela, mano Nossa senhora Fora que se eu mato normal E o Guilherme é dos humildes, né, mano? Então vou ter que aguentar agora, mano Mano, mano Me ganha, vai Me ganha, por favor, mano Tô todo encebado aqui, mano Fedendo a bunda Vamos lá, galera, ó Lanzou, beleza, ó Ah, cê tá Cê tá fortão agora, né, mano? Essa tabelinha tudo gostosinha Ó, laranjinha Pan Aí sim, mano Deixa umas brabas pra mim também, véi Cê não pode surfar no meu hype, não, mano O vídeo é meu, ó Beleza, lançou mais uma Ó, galera, como fica da hora Mano, tô no poder de coleção 90, véi Oxi, e essas estrelinhas aqui Que eu nem sabia que eu tinha Duas estrelas do Vivo Diamante Eu não ganhei liga nenhuma, não, véi O jogo tá roubando pra mim Ó, matou não, matou não Beleza Ah, não, mano Maior que porcaria Ah, não Você quer saber? Eu vou dar uma porrada lá em cima, ó Vou dar uma porrada aqui em cima, ó E vai matar Vai O jogo vai Vai ficar com Vai matar a vermelha pra mim, ó Ih, não matou não Ah, mano Olha, é só porcaria Ó, bateu na tabela Mano, essas tabelinhas assim, ó Tem que ser batendo na tabela Beleza, galera Se não Se não, não dá certo Ó, porcaria Nossa, véi Tô puto, mano Tô puto Acabei de acordar Já tô bravo, véi, ó Vou jogar Pra matar a azul, ó Pra matar a azul As coisas que eu tô dizendo, ó Nem passava, né, mano Era pra matar lá no fundo, né, galera Nossa, galera Eu queria lançar um vídeo Esmacetando todo mundo, véi Agora eu vou ter que ficar nesse couro de pica Aqui, indo e voltando, mano Nossa senhora Ficar indo e voltando aqui, mano Um erra, outro erra Vem, não, seu Vem aqui, vem Vem, vem, vem Vem com o pai Vem, vem Galera, isso aqui é o vídeo dele Pra quem não sabe, véi Vamos lá, ó Putz, passa nessa fina Nossa, véi Não passou, mano Nossa, que bosta Eu vou lançar essa brava aqui mesmo Eu tô nem aqui Nem sei se tá terminando certo Se tá errado, ó Deve tá terminando erradão, né Beleza Matei Vamos ver Não passa, tá Vou mirar reto, tá Tem que virar um pouquinho Pra dentro, ó Não, mano Não vira o celular, não Quem mandou virar Cai Mano, eu sou horrível Tabela cabreira Quando é tabela Nossa, mano Só porque eu Já tô ficando brabo Ainda esse Esse cadelo, mano Esse calabreso Fica brincando aqui Fazendo barulho, véi Ó, vamos lá Matou não, matou não Matou não Ah, beleza Matou na cagada, mano Nossa, que largo, mano Nossa senhora, mano Que cara largo, mano Nossa, nem era desse jeito, véi Ó, e ele vai E ele vai continuar jogando Como se fosse, né Tipo assim Nossa, matei do jeito que eu queria, mano Ah, para de graça, mano Beleza, agora errou, ó Agora, agora Agora não passa em lugar nenhum, mano Agora eu quero ver, véi Ó Os an... O meu zanal aqui É, galera Eu não pego Eu tô preguiçoso, mano Porque eu não tô pegando Nenhum anel de edição limitada Que vem aí, entendeu Até esses de um streak Que é fácil, né Eu não tô lanzando, ó Beleza, ó Ficou uma merda pra mim, né Ficou uma merda Eu faço sempre Mas tá azulzinho, ó Suave Fica, fica, fica bonzinho pra verde Vai, vai, vai Isso Nossa, assim, ó Nossa, galera Eu falei que ia ficar desse jeito, mano Se vocês não ouviram, mano Vocês estão com o nariz entupido, mano Não é possível, não Eu falei, galera Eu vou matar aquela braba lá E ainda vai parar fácil pra verde, mano Ai, galera Você é diferenciado, né, mano Vamos lá, mano Vamos lá Nem sei onde passa aqui Galera, eu acho que aqui nem passa Porque vai batendo aquele biquinho Tá ligado aquele biquinho Que sempre bate Vai bater ali mesmo, ó Mesmo a gente querendo que não bate Vai bater, ó Nossa, que merda, mano Bateu Nossa, eu podia Nossa, galera Se cair eu ia falar que foi assim mesmo Tô nem aí Eu ia mentir Eu ia falar que foi assim mesmo Nossa, mano E bateu no bico, galera Não sei se vocês viram Mas bateu no biquinho Sabe quando bate no bico E dá aquela seguidinha, mano Aconteceu isso Sempre dá bico, mano Agora, se eu quisesse Se valesse um milhão de reais Se eu ia acertar no bico E eu Na cabeça que tinha que acertar no bico Eu duvido que eu acertava Não passava nem perto, mano Por quê? Porque o jogo é assim mesmo, mano É desse jeito mesmo, mano Tudo psicológico Ó, vamos ver essa braba Que ele vai nos dar Ih, não vai arrumar nada, mano Vai bater na branca Ó, arrumou nada Arrumou nada Beleza, agora eu não sabia De arrumar nada também Ó, vamos ver Mano, ó Vou tentar de novo No mesmo lugar, ó No mesmo lugar, ó Mano, essas aqui Eu não erro não, ó Essas aqui eu não erro não Vou falar pra vocês, galera Eu tenho um truque, mano Que eu posso errar, beleza Mas vai passar perto, ó Ó, mano Tem um segredinho ali, mano Mirou naquele lugar ali, ó Ó, mirou naquele lugar ali, ó Mano, eu já falo, ó Eu já falo, mano Se vocês, ó Ai, foi sorte Ai, Guilherme gravou Aqui, ó Uma roupa por cima Aqui, mano GG, mano Eu vou jogar normal aqui, mano Porque esses de tabela aí O Guilherme ganha todos Eu errando uma de tabela de novo Vamos lá, galera, ó Pegamos espantalho aqui, mano Não vai macitar esse cara, mano Sai da nossa ainda, ó Conta até 30 aí, galera, ó Conta até 30 aí, ó Que eu vou ganhar nesse cara, mano Beleza Tá, vou de listrada, mano Vou listrada, ó Vou mexer na amarelinha ali já, ó Que tá trancada Tá vendo, ó Suave Não fez Não arrumou nada, né Beleza Tá suave, ó Beleza Vou dar uma tabelinha aqui mesmo Beleza Arriscado, né, mano Porque eu podia ficar trancado Mas ficou bom ainda Ficou bom Vocês contaram até 30 Que eu disse, ó Amarelinha por último Beleza, mano Eu não gosto de muita enrolação não, mano Tem gente que fica Tem gente que fica jogando, mano Parece que tá com uma mão no celular Outra no mini churros dele, mano Caramba, mano Joga logo, mano E o foda quando é É o bagulho óbvio, né, mano Quando você tem que pensar ali um pouco Beleza, né, mano Você tem que Tem que usar o raciocínio lógico, né, mano Mas às vezes, mano O negócio tá óbvio E você fica demorando ali, mano É bem mais estiloso jogar rápido É óbvio, né Cada um tem seu estilo Cada um joga do jeito que quiser Mas eu acho mais da hora Jogar rápido, beleza Galera, mano Eu vou acabar o vídeo por aqui, beleza Vai ser Um pouco mais curto o vídeo Ô, mano Eu tô em segunda liga diamante, mano Vamos ver Será que dá pra pegar, mano Ó, ganhei duas, velho Será que dá pra mim Conseguir, mano Ficar em top 1 Não sei, velho Veremos Galera, esse foi o vídeo, beleza, mano Que nem eu disse Vou postar vídeos mais curtos Porém, vou tentar gravar Todo dia pra vocês, mano Então Deixa o like aí, beleza Se inscreve no canal Comenta, galera Vocês tem que me ajudar também Comenta algumas sugestões de vídeo Muita gente vê o vídeo Porém, ninguém comenta nada Mano, vocês são o quê? Vocês são robô, mano? Ou tá tirando? Vocês são botes da minha equipe? Comenta aqui o que você quer assistir, beleza? Que eu vou entender, mano Quem faz o canal É o público, beleza? E quem faz o público É o É o É o Game Short Beleza? Mas é isso, galera Tamo junto Se quiser comprar qualquer item de YouTube O meu WhatsApp tá na descrição, beleza? Comprando comigo Você vai me ajudar muito Você pode comprar fichas Contas, notas Tacos, anéis Partidas Ponto VIP Pô, peça Qualquer coisa que você quiser, beleza? Pode entrar em contato comigo Que eu vou tirar todas as suas dúvidas Fechou? E Tamo junto, galera Falou Nossa, mano A bateria aqui tá tocando já, velho E É Galera Tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto Tchau 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 Tchau